Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre as doenças. Essas doenças caracterizadas pela mudança de clima, pela mudança de estação, nem uma patologia mais grave. Apenas essas que surgem na academia às vezes como uma desculpa para os preguiçosos faltarem ou a maioria das pessoas acabam vindo e sem condições de treino às vezes. Então eu estou aqui para discutir um pouquinho e falar se é bom fazer atividade física quando você está gripado ou quando você tem alguma virose ou resfriado. Esse tipo de doença temporária, que não afeta tanto a pessoa, mas que pode comprometer os seus treinos e a sua saúde provisoriamente. É visto que o exercício físico, ele previne a gripe, ele melhora o sistema imunológico das pessoas. Mas enquanto você, se a gripe conseguiu te pegar, se ela conseguiu se instalar no seu corpo, o interessante é que você dê uma freada nas atividades físicas, tanto em academia ou fora dela. É interessante que você continue fazendo atividade, mas uma intensidade bem menor e um período de tempo um pouco menor. Visto que os exercícios intensos e a duração deles geralmente dura uma hora, uma hora e meia, nessa fase que você está doente, o teu corpo está delimitado, o corpo, a ação normal dele é tentar descansar. Quanto mais você descansar, mais rápido você vai acabar melhorando dessas viroses ou da gripe. A atividade pode ajudar nessa forma de controlar a imunidade do seu corpo. Mas se você acabar fazendo atividade na mesma intensidade que você vem fazendo durante o tempo, ele vai gerar um estresse em teu corpo, que é o efeito natural de anabolismo. E esse estresse vai somar ao estresse gerado pela doença. Então vai acabar com que o seu corpo vai demorar mais e você vai acabar ficando mais doente. O aconselhado é que você faça atividade. Se você pegou um resfriado muito forte, que você deu uma pausa nos treinos por determinados dias, dois, três dias, o que não vai ocasionar uma perca tão grande de massa muscular ou de condicionamento físico. E quando você começar a melhorar, você retorna aos treinos, não na intensidade alta também. Você começa com o treino moderado e vai aumentando gradativamente nas próximas duas semanas, para que você consiga voltar ao ritmo normal. Quando você está com gripe e os sintomas forem aqueles que apresentam acima da linha do pescoço, que é dor de cabeça, dor de garganta, condicionamento nasal, é muito bom você fazer o exercício. Esse exercício moderado, que eu havia comentado, de uma caminhada, por exemplo, de 30 minutos, o que vai ocasionar em você um bem-estar momentâneo. Se você tiver a energia para fazer essa atividade, ela vai ajudar muito na recuperação. No período em que você se encontra com essas doenças, a hidratação é de suma importância para você conseguir agilizar o processo de melhora. E também a hidratação é de suma importância durante a atividade física. Então você imagina se você vai fazer a atividade gripado. A hidratação é de suma importância. Você deve beber muita água durante o exercício, após o exercício também, para que você consiga deixar seu corpo funcionando direitinho. A chave para você poder fazer exercício quando você está doente é tomar cuidado. Os exercícios de alta intensidade, os treinos muito longos, são desaconselhados e você pode usar a atividade em benefício da sua saúde, sabendo como moderar as atividades. Música 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 Música